Fala galera, aqui quem fala é K13 Games e hoje estamos aqui nada mais nada menos para apresentar esse grandíssimo jogo, acho que se chama Deathloop, eu acho que é esse mesmo que se pronuncia, é um jogo que não fiquei nem um pouco ansioso, nem um pouco hypado, na verdade esse jogo passou até em branco para mim, nem iria comprar, só que esse jogo foi tão indicado na The Game Awards agora, ao jogo do ano, é um dos preferidinhos da The Game Awards agora esse ano, e é um jogo que eu não dei nada para ele, é um jogo exclusivo de Next Gen, no momento ele está saindo somente para Playstation 5, então é exclusivo de console da Sony, somente para o PS5 e PC, e o jogo é produzido pela Bethesda, que agora pertence à Microsoft, então chega a ser irônico o primeiro jogo da Microsoft que está sendo tão indicado ao jogo do ano, ser um exclusivo de Playstation, então chega a ser um pouco irônico, mas não estamos aqui para fazer Guerrinha de Console, sou fã das duas marcas, dito isso galera, primeiramente só tenho que fazer um agradecimento ao meu irmão Paulo, se caso ele estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, esse vídeo só está sendo possível graças a ele, eu não iria comprar o meu PS5 de volta, eu vendi, por isso que meu canal ficou meio que desativado, eu iria comprar o meu PS5 só lá para 2023 agora, e graças a uma ajuda, uma cooperação financeira que o meu irmão me ofereceu para mim ter o meu PS5 de volta, está sendo possível, está trazendo conteúdos para vocês de novo, então muito obrigado meu irmão Paulo, estamos juntos sempre, beleza? Dito isso galera, sem muita enrolação, bora lá, porque eu estou muito curioso para saber se o jogo é realmente tudo isso, e eu quero ver isso com vocês, se tiver um barulho muito enjoadinho aí, eu vou tentar sempre multar o meu microfone, para não ficar atrapalhando vocês nas cutscenes, mas esse barulho forte que vocês estão ouvindo é uma chuva fodida, que está correndo aqui na minha casa agora, está chovendo para caramba, dito isso, bora nessa. Vamos lá, é a primeira vez que eu estou iniciando, eu não iniciei nenhuma vez, não sei nem como que funciona o game, pelo que eu ouvi nos trailers parece um pouco do roguelike, não sei, nunca joguei roguelike, então isso me interessa um pouquinho para ver como que funciona, eu vou deixar tudo padrão, eu não vou mexer nisso aqui, não vou mesmo, agora em legendas, eu não me lembro, por ser exclusivo é bem provável que seja dublado, mas eu vou deixar uma legenda média para todos vocês, para quem vê no celular, às vezes quer acompanhar e ler um pouquinho, então vamos lá, opacidade, legendas em todos os diálogos, só vai continuar. Beleza, show, preserve o ciclo, legal, ainda não posso jogar com ela, mas tem a opção de jogar online, preserve o ciclo, joga online como a Juliana e invada as linhas temporais de outros jogadores e castre o coach e ganhe recompensas, muito interessante, quero muito de jogar e depois trago para vocês com a Juliana, certo? Por enquanto vamos jogar com o coach, que é a missão principal mesmo, a história principal aparentemente. Deixa eu só mexer um pouquinho nas opções, vamos ver se tem modo gráfico, beleza, tem modo gráfico, aqui já vem como padrão em desempenho, desempenho, resolução em 4K dinâmica com scanning, prioriza o desempenho sem raytracing a 60 quadros por segundo, beleza, qualidade visual, resolução 4K dinâmica com scanning, prioriza a fidelidade gráfica sem raytracing a 60 quadros por segundo, FPS podendo ter quedas, raytracing, resolução 4K dinâmica, alta fidelidade gráfica com raytracing a 30 quadros por segundo, eu vou colocar no modo raytracing porque eu quero muito ver como está funcionando o raytracing, apesar que eu vou jogar naturalmente sem estar gravando, fora do gameplay eu vou estar gravando em qualidade visual, que é o 4K dinâmico com 60 FPS, tá? Mas para vocês eu vou estar jogando com raytracing para vocês poderem ver tudo no talo que o videogame realmente pode oferecer, podendo, né, travado nos 34 quadros por segundo, que não é a mesma experiência de 60, mas bora nessa, vai ser isso mesmo. Aplicar com corações, beleza, tá aplicado mesmo? Tá aplicado. Beleza, quebra o ciclo, e bora nessa, galera, durante as CGs não vou comentar, eu não vou pular a primeira tela de carregamento para vocês verem o tempo que demora, já carregou, bora nessa. Ah, pela última vez, por que não se lembrar? Não sei, me dá só um minutinho. Ah, nem tá se esforçando. Ouça, não, tenho ideia, perda, isso não é nada bom. Dá pra se apressar de uma vez? Ah, o que foi isso? Isso foi um... pesadelo e tanto. Ah, tenho que parar de beber. Ah. Tá bom, como é que eu vim parar aqui? Quebrar o... Quebrar o ciclo... Ah, só pode ser brincadeira. Não, tá lá mesmo, tô vendo. Ah, cara. Muito da hora, hein, galera. Vocês viram, o gráfico tá bem legal. Tô achando um pouco escuro, se continuar escuro assim, eu vou aumentar o brilho um pouquinho, tá? Já dá pra ver elementos de Ray Trask em toda a água lá, ó. Eu ia falar navio, né? Aquilo ali é uma rocha. Dá pra ver perfeitamente lá, o sol batendo na água. Lindo demais a conta. Bora nessa. Acredito que seja por aqui mesmo. Quem? Quem é você? Quem sou eu? Meu nome? Filho da merda! Qual é o meu nome, porra? Legal. Cara, tô gostando dos gráficos, hein? Legal despertador. Por que liguei, não sei. Porta. Porta. Oi, meu bem. Sentiu saudade? Bora nessa. Tá bem escuro, hein? Pra vocês vai estar mais escuro ainda, eu acho. Sou eu. Sou você. Aí, dá uma clareada agora. Parece familiar. Eu morei aqui. Seja o seu melhor eu. Brilhante. Me deixa sonso. Berlocks. Berlocks foram imbuídos do poder da anomalia temporal de... Não vou falar esse nome. Algum deles amplificam suas habilidades e atributos, enquanto outros melhoram suas armas. Berlocks de maior qualidade tem efeitos mais poderosos. Você pode encontrá-los escondidos pela ilha de Blackcliffe ou tomá-los de inimigos. E é possível equipá-los no intervalo em transmissões. Bacana. Cientista brilhante. Tá sempre trabalhando. Se acha tal. Nunca vi ela usar nenhuma placa. Bom, isso é esquisito. Charles Montague. Meio genial, meio imbecil, totalmente nerd. Difícil de encorrolar por conta da placa finta. Legal, esse aqui deve ser... Magnásio de transportação do papai. Não é de dividir o pincel. Tem que todo mundo precisa. Usa a placa de exordem, dói que só. Deve ser... Como ele morre e fica repetindo esse loop, né? Pelo que eu entendi. Deve ser algumas coisas que ele anotou do que ele se lembra, né? Escritores de autoajuda e guia espiritual. Perdeu os parafusos no ocidente. Faz algumas coisas naquele hangar. Conecta pessoas com a placa do Nexus. Bacana. Suposto cientista. Explorador. Meu ganha-pão. A placa éter deixa ele mais invisível do que já é. Show. Músico bom pra porra. Pavio curto e um belo gancho de direita. Sem placa ou habilidades. Mas pontaria certeira. Isso tudo pode ser útil, por isso que eu tô lendo tudo. Vou abrir tudo e vocês podem... Juliana Blake, né? Uma das principais. Adora livros. Forte pra bebida. Pega pesado. A placa simucro faz ela ter milhões de rosto. Massa demais. Vamos lá, galera. Tudo pra mim vai ser... Como eu criei zero expectativas pra esse jogo, tudo pra mim pode me surpreender positivamente ou muito negativamente. Black Reef. Deve ser baixa temporada. É, eu que fiz isso, eu acho. O Hack Magic. Use o Hack Magic para hackear dispositivos eletrônicos e virá-los contra inimigos. Mire um dispositivo e segure ele em um para hackeá-los. A luz do Hack Magic indicam seu progresso. Alguns dispositivos hackeados podem ser acionados simultaneamente com o Hacking. Pra fazer isso, mire no dispositivo hackeado e aperte L1. É possível hackear sensores, torretas e persionas de seguranças, assim como qualquer outra coisa que tenha uma antena de hack acoplada. Show. Vamos testar o nosso hack aqui. Cadê? Ó. Muito intuitivo, muito simples também. Você sabe o código. Eu sei? Não sei de código nenhum. Você sabe o código. Você sabe o código. Ei. Você já sabe o código. Esse aqui, bem aqui. Teclado. Eu sei o código. Dia mais longo. Tá. Como eu sei o código? Cold? O meu nome é Cold? Cold, Cold, Cold. Tem que ser aqui, né? Eu sinto que sou um Cold. Beleza. Como eu não sei o código, eu vou pra cá. Água rasa, machuca. Água funda, mata. Evite nadar. Entendi. Show de bola. Bom dia, Blackreef. Aqui é a Juliana Blake. Merda. É... Ela. Vai tentar quebrar o ciclo. Além do seu juramento ao programa aí. Então, protocolo ativado. Proteja os visionários. Água e Cold. E tenha um ótimo dia. É, isso não parece nada bom. Execuções. Aperte R1 no momento certo para realizar uma execução, eliminando imeditamente o inimigo desprevenido. Você pode realizar execuções quando estiver de mãos vazias ou com uma arma equipada. Ou pode aperter R1 para sacar sua machete. Você se move selecionadamente após agachar. Então, aperte bola. Beleza. O clássico aqui. Tá. Isso não faz barulho. Tá mijando, velho. Tchau. Interessante. Aqui não tem nada. Sim. Sim. E sim. Deixa eu levantar. Já entendi que eu já fiz isso antes. Tá bonito, hein, galera. Lembrando que eu estou jogando a 30 FPS com o modo Ray Twisk. Mas tem vários modos. E aí cada um joga da forma que quer. Tem o modo qualidade gráfica com 4K. 4K variável com 60 FPS. Amanhã eles voltam. Show. Tem o modo desempenho. Também. Que foca em 60 FPS travado e uma resolução dinâmica. E tem esse modo aqui, que é o modo 4K. E o Ray Trace, que é 30 FPS. Aperte a setinha para baixo para marcar o inimigo, destacando a sua tela com o indicador. Olha, eu vou na Tora. Quem quiser ler, leia. Cara, as texturas deste jogo estão insana. Insana, cara. Eu não tenho como abaixar muito, né. Mas olha o detalhe do matinho, das pedras. Olha isso, galera. É, claro que vocês não vão estar vendo o que eu estou vendo, né. Vocês vão estar vendo em 1080p. Mas, meu Deus. Está muito bonito, galera. E esse carrinho aqui, será que tem como pegar? Acho que não, hein. Mas que está bem feito, tá, hein. Muito legal, hein. Olha o vidrinho ali, o espelho, que massa, refletindo. Muito da hora, galera. Alguém me notou. Oi. Oi. Olhar e antes. Acosta aqui. Precisamos de reforços. Boa noite. Alô? Já matou aqueles idiotas? Eu... Juliana, caso tenha esquecido. Tá bom, escuta, eu não sei direito o que fiz ontem à noite, mas se puder só... Espera, o quê? O que disse? Acho que nos conhecemos. A gente se conhece, né? Isso! Finalmente! Você voltou! Então, o quanto você lembra de mim? Tá meio nebuloso... Do que você lembra? Meu nome é Colt! De mim! Você quer me matar por algum motivo? E eu já sei uma porra de um código! Só que não! E tem esse tal de ciclo... Você quer quebrar o ciclo, não quer? Ah, sim, acho que sim... Escuta, se você não tentar quebrar o ciclo, eu vou te matar! De novo e de novo, com cada vez mais violência! Até você tentar... Tá bom! Vou quebrar o ciclo! E seja lá o que fiz pra te irritar, foi mal! Estação de vidro, estação de vidro pra se curar... Estação de vidro, estação de vidro pra se curar... A gente saía, né? Só entra na biblioteca! Você precisa ver isso! Cara, tá muito da hora, galera! A iluminação não tá muito boa, dá pra ver alguns serrilhadinhos ali... Não, a iluminação tá boa, mas esse abajur aqui não tá tão legal, não! Ó, esse aqui tá melhorzinho, que tá com a luz apagada... Mas olha o detalhe da mesa, das sombras, cara! Nossa, olha isso, galera! Lindo demais! Sério! E assim que eu me curo! Interessante! O que você tá fazendo? Esse dia vai ser produtivo ou não? Biblioteca! Mexe essa bunda, cara! Beleza! O que que é isso? Botão... Isso, é o quê? Fliperama! Eu acabei de gastar minha vida à toa, sem motivo algum... Vamos ver, banheiro... Eu queria achar um espelho, galera, pra gente ver a questão do Ray Trask nele... Eu vou me curar aqui de novo... Eu fiz cagada... Show! Cara, dá pra sentir os passos na mão, velho! É muito da hora! O fogo também tá bem legal... Olha isso, galera! Não é à toa, né, galera? Esse jogo aqui é um jogo next-gen! É notável quando você vê um jogo cross-gen, que foi capado, foi limitado... Pra rodar bonito em ambas as plataformas, em ambas gerações... E é notável quando tem um jogo só next-gen, cara! Mesmo de início geração, você vê a superioridade! Tô dentro da biblioteca! Seja lá o que faça! Não puxe a alavanca! Espera, o quê? Alô? Merda! Tá bom, eu puxo a maldita alavanca! Tá, vamos caçar essa alavanca... Puxa! Ok! Então, bora! Ó, merda! Vem cima! O quê? Ai, você sempre cai nos mesmos truques! Será que pode, uma vez na vida, fazer um esforzinho pra deixar mais interessante? Mas que medo, hein? Cara, eu tô sentindo a energia da mão dela, o poder dela... Eu tô sentindo como se eu estivesse com esse poder na minha mão! Mas... Que loucura, né? Eu não sei explicar, galera. Pula, pula, você vai sobreviver. Quebrar o ciclo. Pula, pula, você... Pula, pula, você vai sobreviver. Ok, então, né? Você tá brincando comigo? Você... Escuta. Você escreveu isso no Black Reef. Você já sabe o bote. Mas que porra isso significa? Oi, você já tá morto? Eu tô esperando. Que pesado, cartão postal, idiota. Escreveu no cartão postal de Black Reef. Entendeu? Beleza. Vou te sobreviver agora. Espera, espera. Não, espera. Que porra! Não! É bom que não tem tela de carregamento também, né? Ai, fui jogado por mim mesmo. Que mundo zoado do caralho é esse? Ok. Ok. Cartão postal. Cartão postal. Pega ele. E sai dessa praia. Agora eu vou passar pro outro lado. Quebra o ciclo. Pra falar que eu fiz algo diferente, né? Vamos lá. O dia é curto. Fuja. Quebra o ciclo. Eu tô amando a dublagem, galera. Uma porcaria na rádio. Seja seu melhor. Me pega. De novo. Tá. Sempre a mesma coisa. Cartão postal. Endereço segundo andar. Praça. Então. 4606. Show. Agora a gente já sabe o código. Bora! Quebraram ciclos! Cold, você nunca, nunca vai quebrar o ciclo. É absolutamente impossível. Você quer que eu quebre? Depois não quer que eu quebre? O que você quer de mim? Eu gostaria que você não fosse um erro. Beleza. Essa manhã já foi uma bosta. Um cu. Então cansei. De você, de tudo isso, vou dar um pasta hoje. Não sabe por onde começar. É óbvio. Show. Código é quebre de uma vez. Tá. Código é 40... 40.06? 46.06? Ah, já tá aqui, né? Preencher automaticamente, então. Show. O dia mais longo. Encontre meu apartamento em Updan. Ok. Nossa, tô pirando os gráficos. De loucura. Da Blake aqui com um anúncio urgente. Acabei de descobrir que o coach nos traiu. Estamos em alerta total e a ativação está restringida até que... Carga essa padoura. Carga. Hum... Show. Vamos matá-lo rápido, tá bom? E lembrem-se... Ah, merda, vou precisar de mais munição. Por que alguém botaria isso? Oh, mas que porra! Cara, que foda! Ela parece ser assim? Ah, que frio e estranho. A sensação do DualSense é única, eu não consigo explicar. Eu senti o negocinho rodeando minha mão no DualSense, cara. Como assim? Muito insano, galera. Repetir. Esse pedaço de metal misterioso parece pertenecer a você. Essa placa concede a você a habilidade de repetir, que dará você de volta à vida depois de morrer, mas só duas vezes. Morrer pela terceira vez encerrará seu ciclo atual. Você acordará na manhã no ciclo seguinte, sem os equipamentos coletados no dia anterior. Após sua volta usando repetir, você fica quase invisível por alguns segundos. Aproveite para sair das situações de perigo. O número de vezes que pode voltar usando repetir é restaurado entre viagens e distritos. Show! A gente pode morrer duas vezes, então, agora, sem perder nada. Alvorecer. Você tem uma arma, um punhado de granadas e um endereço em algum lugar chamado Updan. Agora vai atrás de respostas. Interessante. Eu não vou nem pular as telas de carregamento porque não faz sentido. Ele já carregou. Entrando no servidor do jogo. Você sobreviveu. Show de bola, né? Penhasta a noção. Explora o lugar. Sonhei que eu morria. Cara, eu... Eu posso apertar X? Posso. Isso foi o que a gente conseguiu coletar nesse primeiro ciclo, né, galera? Então, bora nessa. Boas-vindas, Letlopes. Confira algumas dicas para começar com o pé direito. Seguinte. Pistas registram as informações encontradas. Por você que podem ajudar o coach a quebrar os ciclos e escapar de Black Earth. Confira as pistas que você descobriu. Mova o cursor para selecionar isso. Tá. Encontre... Cadê? Sua pista atual se chama o dia mais longo. Você fará uso dela e de outras pistas ao longo de Dash Luffy. Para se guiar e acompanhar seu progresso. Encontre meu apartamento em Updan. Minha correspondência vai para o endereço de Updan. Tem problema em abrir cartas para mim? Mesmo sem saber quem eu sou? Acho que não, né? Aperte bola para retornar os detalhes da missão. É perigoso lá fora. Tente sempre levar melhorias, armas e itens com você. Certo. X. Use o cursor para selecionar isso. Inspirar seus equipamentos. Antes de se aventurar novamente em Black Earth. Às vezes vocês vão ver eu gaguejando quando eu estou falando, tá, galera? Porque eu estou ouvindo minha própria voz. Para saber a tonalidade, como está saindo. E às vezes eu acabo me perdendo na minha própria voz. Itens baixados ficarão disponíveis após a conclusão do dia mais longo. Show. Esses espaços são para as placas estranhas. Objetos que concedem habilidades poderosas e incomuns. No momento você tem repetir. A placa pessoal de coach que dá a ele a segunda e terceira chance caso morra. Mate visionários e tome as placas deles para você. Equipe e melhore suas placas aqui. Berlocks. São pequenos dispositivos que deixam você mais forte. Alguns reacionam efeitos totalmente novos às suas habilidades básicas. Você já encontrou um berloque. Use o cursor para selecionar o espaço de equipamento. Vamos lá. Selecione esse berloque para equipá-lo. Faça pulos duplos no ar. Um truque clássico. Bacana. Super. Aperte bola para retornar a combinação de equipamento do coach. Depois que a gente tiver colocado mais armas, você poderá escolher entre elas aqui. Show. Essa é a arma que a gente tem. Muitos berloques modificam suas armas. Selecione a parte triângulo para modificar. Certo. Reduz levemente o custo das armas. Bacana. Aperte bola três vezes para retornar e selecionar a sua transmissão. Beleza. Você se armou, se preparou e está com tudo. Pronto para quebrar um ciclo. Um ciclo. E o que se espere? É o que se espere. Pelo menos selecione e segure isso para prosseguir para o Pidão. Eu vou ter que desativar minha voz. Estou caguejando muito. Está muito estranho ficar me ouvindo. Praça Dorsey. Segundo andar. Praça Dorsey. Segundo andar. Praça Dorsey. Eu queria que você faça algo diferente, coach. Você decide ir para o Pidão? Como você sabe onde eu estou? Tem câmeras ou... Com o rádio rastreio a sua posição e você sempre fica surpreso. Como se eu não soubesse para onde você vai. Nem eu sei para onde estou indo. A Praça Dorsey é adiante na estrada na encosta. Eu vou chutar segundo andar. Você parece estar querendo um convite. Para você dar uma de exibido comigo de novo? Era outro eu. Esse coach aqui cansou de falar contigo. Aliás, todos reconhecem a sua jaqueta ridícula. Gosto dessa jaqueta. Tá. Cara, que da hora, galera. Tá bem, bem legal o jogo. Eu posso explorar qualquer coisa ou eu tenho que ir direto para o objetivo? Vamos ver isso aqui agora. Aqui não passa. Talvez outro caminho. É claro. Não é um lugar seguro. Bom, se não é seguro... As vezes é mais fácil evitar do que eu começar uma briga. Eu já quero ver o combate do jogo. Por isso que eu comecei uma briga. Ah, morri. Caraca. Repetir. Esse pedaço de metal misterioso parece pertencer a você. Beleza. Eu só posso repetir mais uma vez, galera. Não vou dar besteira. Pô, se os caras já estiverem mortos lá, compensa ir lá. Porque minhas balas não voltaram. Se eu conseguir matá-la em stealth, já que eu matei todos os caras, compensa já ir por aqui. Porque eu já fiz a merda, né? Trocando de arma. Beleza. Nossa. Tá, né? Vai servir. O que é isso? Não sei o código. Uma nova descoberta. Cabine. Tô ouvindo a voz de alguém. Cara, que da hora, galera. Você poder ficar prestando atenção na conversa das pessoas. Ai. Vamos continuar. Não é um lugar seguro. Percebe-se. Eu realmente percebi isso. Vai com cuidado, coach. Tá. Eu só acho que se eu soltasse isso aqui, seria bem legal. Cara, tanto de possibilidade, galera. Posso ir por lá. Não sei o que me aguarda ali. Tentador, hein, galera. A quantidade de detalhes está bem legal. Acabe com as merdas deles. Ok. Tô gostando muito do que eu tô vendo. Meu apartamento... O que é isso? Eu vou por cima, nesse caso aqui. Eu vou por cima, nesse caso aqui. Show de bola. Tá, pode ser. O que é isso? Uma 12. Acho que eu devo resolver os meus problemas. Marte todos eles. Meu apartamento. Bem arrumadinho. Último pra redecorar. Ou acertar na testa com barulho zero e letalidade. É. Legal. Uma arma, tipo... Ficou silenciada, né? Nossa, já foi 35 minutos de vida e eu não vi nada. Não desista. Lila. Legal. Canal Temporado de Grupo. Manhã. Novas mensagens. Mensagens privadas de Colt e Juliana. Vamos ver isso aqui. Olha, eu vou passando devagarzinho. E se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Tá? Eu vou ler. Porém, quando eu tiver no meu próprio Gameplay sozinho aqui. Tá? Só ir pausando e lendo, galera. Eu me elogio às pessoas toda hora? O ciclo é gerenciado numa sala de controle? Ah, isso é fácil. Hum, fácil demais. Feito pra durar uma obra. Se não fosse pelo ciclo, esse lugar ia cair ao pedaço. Cara, que gente. Insuportável. Bacana. Bacana. Mano, é sério isso? Será que alguém tá pela Braça Doshi? Então mete para logo nesse cretino. Eu ainda não tenho a senha. Você concluiu o Pidam. Por hora. Sua próxima parada, o Complexo. Você pode continuar explorando o Pidam. Ou ir para a saída. Você terá várias oportunidades de voltar ao Pidam mais tarde. Então não se preocupe em explorar cada cantinho do lugar agora. Se você morrer antes de sair desse distrito, Colt recomeçará o ciclo. Perdendo qualquer arma e Bloc coletado desde a sua chegada de Pidam. Entretanto, Colt já aprendeu o que precisava descobrir aqui. Então você vai imediatamente progredir ao local do seu próximo objetivo ao Complexo. Bem legal. Vou pegar esse Bloc. Manejo duplo. Show de bola. Não vou ficar explorando aqui não? Eu tenho que ir pra lá. Vou botar por aqui mesmo. Eu já tinha passado por aqui. E aparentemente estava seguro. Eu acho. Cara, eu acho que é melhor correr, hein? Pronto. Você sabe. É difícil. Não fiz a mala direito. Não tem os itens que eu fiz a mala na vida. Não tem o que eu fiz. E aí? Isso. É difícil. É difícil. Show, acho que não tem nada né, se tiver vida né, ó a vida é uma boa, não, solta, boa. Não sei se por lá passa, vamos por aqui mesmo galera. Tudo ótimo né, esse aqui é o caminho realmente, boa, jurava que ia ter que assaltar o código, se embora vazar, não, ainda tem coisas para fazer, se embora vazar, o objetivo é progredir. Então a analista avaliou você. Olha, esse aqui eu poderia ter pesquisado, são coisas que eu poderia ter feito. Bacana, digo que eu não fiz né, essas aqui foram as coisas que eu coletei. Devagar e sempre né, eu causo menos dano e recebo menos dano. O que eu não sei se é uma boa, né, é um pós e um contra ao mesmo tempo. Não gostei muito, não faz muito sentido para mim. Tá. Aqui eu posso escolher as armas, por enquanto são só essas. Deixa eu ver as pesquisas. Eu vou ver essas coisas depois, porque aí eu entendo melhor, porque agora não vai ter como ficar pausando para ler. Beleza, vamos continuar a explorar o complexo. Meio dia, a mentes mais brilhantes do Black Ops, pouco se importa com as nuvens e tempestades, acontece o que acontecer, são dadas. Beleza, 43 minutinhos de vídeo, tá quase a nossa uma hora aí, que é quase o horário padrão, né, da nossa apresentando o game aqui no YouTube. Eu nunca gostei muito desse apartamento, e pelo que parece, você também não, por quê? Vai ficar me ligando assim toda hora, Julie? Julie, Ana. Eu tô pouco me lixando pra como você se chama. Mas já se lixou, antes, a gente era amigo, Colt, não sabia? Ah, então por isso falou pra todos me matarem. Mas eu sou a única que fala com você, o que isso significa? Que eu tenho amizades muito ruins. Beleza, centro de controle, desligando. Eu não sei se aqui é o melhor caminho. Vamos descobrir. Ó. A gente pegou um atalho. Que 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 você disse? Que que você disse? Hã? Bora devagar, eu acho que aqui não tem como ele me ver, ou tem, não olha pra trás. Beleza. Show de bola. A gente tá indo bem. Sério, galera. Tá um espetáculo esse jogo, graficamente falando. Tá tudo embaixo. Pra galera do Xbox, eu acho que deve sair ano que vem esse jogo pra vocês, né? E já sai no Game Pass, essa é a vantagem de vocês. Vocês não vão precisar pagar nada. Só esperar 12 meses, né? Depois do lançamento e vão poder estar jogando também, tá? Acho que vai sair só pra Xbox Series S e X. Só nova geração também. Não vai ter pra One, se eu não me engano. Opa! Acho que não é uma boa aqui, hein? Só eu acho que esse caminho não foi tão inteligente. A não ser que tenha algum local secreto aqui, né? Não tem. Se a gente conseguir matar um por um, não tem que funcionar. Eu não sei se chega lá, hein? Tá com capacete. Não vai funcionar. Olha, esse aqui não tá com capacete. Portanto, eu acho que é possível. Primeiro a gente atinge ali. O quê? Não vem, cara! Me liberte! Isso não tem coragem! Vem, 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 vem! Tem um cara ainda e eu tô com medo de ele me dar tiro. Fica da puta! Bora! Será que tem mais? Ali adiante... Estação de munição, ok. Visar... Por aqui não, atrás de você. Mas eu quero vir por aqui, wei. E aí? Tá, na verdade eu vou lá pra trás. Obrigado. Esse aqui é... Eu realmente não sei. Olha, eu tô gostando do jogo, tá? Por mais que seja o início aqui, é claro. Eu bem que tô gostando bastante. Pra quem não tava esperando nada, sabe? Então pra mim tá super funcional. Aqui deve ter algum... Olha os alarmes. 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 Cadê? Vamos pegar uma arma silenciosa, né? Tem um cara ali. Alavanca, inativo e sinergia. Fora de controle, fora de controle. Não sei se é uma boa, vim por aqui. O poxa está trancada. Vai ter que se por lá mesmo, galera. Eu estava esperando poder realizar algum teste científico no dia original. Sim. Tá, bem. É um... De novo elaborados para que até um farrabece o protozoário feito você consiga memorizar. Certo. Tá marcando uma verdadeira tempestade de raios aqui. Marcando dois, três, nove. Segundo em comando, mate ele. Já. Mas peraí. Que foi? Amanhã você volta. Quer passar o dia original assim? Isso não tem nada de importante. A pesquisa é ela que faz. A gente tá só cuidando junto e bom. Alavanca tentadora. Tem que ter outro jeito. Por que eu tenho que puxar aquela alavanca, hein? Fora de controle. Tá. Sem botão desligar. Tem que ter outro jeito. Tem uma arma aqui que eu quero muito experimentar. E eu vou trocar por ela. Que é a mesma, né? Tá. Só que ela tá a nível superior à minha. Tem que ter outro jeito. E tem, né? Aparentemente alguma coisa em relação à bateria. Da qual eu teria que explorar pra encontrar, aparentemente. Essa bateria, né? Tá. Eu vou fazer exatamente como o jogo tá me pedindo, por enquanto. Seja submisso realmente à experiência que o jogo quer me passar. Como aprendizado. Mesmo sabendo que tem grande chance de dar merda. Explicando detalhes. Mas o que... Só pode ser brincadeira. Então eu preciso de uma merda de bateria. Seja lá o que essa droga for. Bateria vazia. A peste pra pegar. Pra arremessá-la. Inserir bateria. Tá carregando. E... Carregado. Agora coloca lá. Interessante. Ele sabe das coisas. Não é a creche que ele merece. Bem-vindos, eternalistas. Eu sou Igor Sturdy. Já se perguntaram como o seu amado ciclo temporal funciona? Muito tempo atrás, o incidente cataclístico na ilha de Black River ocupeu o tecido do espaço-tempo. Chamamos essa fenda de... Ah, não, Maria. Eu fundei o programa Eio com os visionários para proteger e estudar os desequilíbrios etéricos do fenômeno e, portanto... Ah, vocês devem... Proteger e estudar a arma... Ah, visionários. Sigam os três dogmas. E caso de ameaça ao ciclo, consultem o PPC. PPC. Ah, merda. Já acabou minha futa? Ah, o PPC está na sala de segurança, o Shadow Tracet. Notifiquem o chefe de segurança e ele vai dizer como se usa o PPC para preservar o ciclo. PPC... parece... Ah, potente. Talvez cause estrago. É, acho que vou até o PPC. Mas é isso, galera. Bem da hora o jogo. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Se vocês quiserem que eu traga a série do jogo, eu posso estar tentando trazer para vocês. Pelo que eu vi do jogo, eu já vou ir conversando com vocês enquanto a gente joga. Eu achei extremamente interessante o game. A forma que ele se comporta, graficamente falando, trilha sonora. E uma das coisas que mais me impressiona é sempre as sensações dos jogos Next Gen no DualSense, galera. Eu não sei explicar para vocês. Em vídeo vocês nunca vão conseguir sentir. Se um dia vocês tiverem algum amigo, algum parente, alguém que tem o PlayStation 5, não deixe de ter a experiência de sentir o DualSense, nem que seja no Astros Play 1. É muito imersiva. A hora que a mulher estava me pegando assim no vento, bem no início, com o poder, eu estava sentindo a energia que estava em volta do cara na minha mão, cara. No meu controle de uma forma muito única. E não tem como. Sai um sorriso do seu rosto, seja de agonia, seja de cócegas, é espontâneo. Na hora, cara. Cuidado com as armadilhas. Agora a gente sabe para que tem essa arminha, né? Bem bacana. A gente pode pôr a torreda do nosso lado. Vamos carregar os pregos. Segura para posicionar e aguardá-la. Torredas portadas podem ser usadas contra seus amigos. Segura para desligar. Carregar. Não. 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 Gostei dessa arma, hein? Meu sangue está bem zoado, galera. Não sei se é uma boa. Água não posso. Dimensiona que a água dá ruim, né? E é isso, galera. Esse foi o jogo Deathloop, tá? Fiquem aí com essa maravilha de game, né? De finalzinho. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esquece de deixar aqui depois. De me mostrar que vocês ainda querem conteúdos aqui da K13 Games. que eu vou tentar me esforçar de verdade para trazer conteúdos bem legais para vocês autorizados, tá? Esse é o jogo. Um jogo que eu não dava nada por ele. Eu realmente vou zerar esse jogo. Eu vou tentar aproveitar tudo que esse jogo pode oferecer para entendê-lo. Inicialmente, já é muito melhor do que minhas expectativas já que eu não estava esperando nada desse jogo. Eu nem sequer ia comprar. Mas por ser um jogo tão indicado da Game Awards confesso que isso acabou me sublindo ao game, tá? Muito obrigado para quem assistiu. Valeu, falou e fui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Ok? Saindo alguma promoçãozinha também de Back 4 Fireblood, Far Cry 6, esses jogos agora na Black Friday que eu estou de olho neles. Estou só vendo se realmente vai sair alguma promoçãozinha que faça valer a pena. Provavelmente eu pego e trago alguma coisa para vocês caso vocês queiram, tá? Agora eu vou continuar com certeza jogando por horas esse jogo e vou deixar vocês aí com essa experiência inicial, né? Que é bem confusa, obviamente. Com o tempo imagino eu que o jogo vai se resolvendo da maneira que tu vai avançando você vai entendendo tudo o que está acontecendo, né? O jogo vai te contar a história do game com base nas suas mortes, com base no que você vai descobrindo em pistas e com novos caminhos que você decide por conta própria seguir. Eles te dão um caminho e você pode seguir um oposto e isso vai te gerar uma consequência ou um resultado oposto também do se esperado. E isso eu acho muito foda e bem legal. E a experiência, como eu falei do DualSense está sendo incrível, sensacional. Andar nesse jogo você sente cada passo, os tiros você sente no gatilho, os sons das armas são únicos, os impactos de cada arma quando você atira é muito foda. Essas coisas infelizmente eu não consigo passar em vídeo, só jogando para saber, tá? Muito obrigado, valeu, falou e fui!